Eu vou mostrar pra vocês agora os pets daqui de casa. Esse aqui é o gato Bill. O gato alemão. Bill, olha aqui, Bill. Ele tá aqui, tranquilo, de boa. E aí, qual é o seu animal pet? Preferido, que você mais gosta. Esse aqui é o gato Bill. E também temos essa gata dengosa aqui, ó. É a gata nega. Né, dengosa? Aí, curiosa. Agora tá minha boazinha. Que ele não dá carinho nos outros. Também temos um dog. Essa aqui é a Malu. Malu! Malu! E também temos um outro bichano. Você vai ver aonde que ele está agora. Que é o fogão, a lenha. Isso tá aí. Isso aqui é a gata branca. Isso tá aqui absorvendo o calor do fogão. Isso é picoco. Tá aí, queridos. Se você gosta aí de um pet, deixa aí nos comentários o pet que você mais gosta. Deixe aí um like no canal. E compartilhe esse vídeo com quem você ama. Branca! 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 Branca!